O Evangelho de João, capítulo 14 Eu tenho alguns versículos que eu quero ler para você E realmente eu prometo Nós vamos fazer o possível Ixi, esse amém se eu vou e choro Evangelho de João, capítulo 14 A palavra do nosso Deus Ela nos diz assim Não se tudo o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vos teria dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez e vos Levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Mesmo vós sabeis para onde vou E conheceis o caminho Disse Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não Amém Amém Você pode Você pode Tu estás aqui Senhor Amém Ai meu Deus Que dia nos fez Dia que o Senhor fez para a louvação Que bênção que nós estamos vivendo Eu gostaria de falar com você rapidamente Sobre este texto que é tão conhecido Evangelho de João capítulo 14 É muito conhecido entre nós E eu quero iniciar dizendo a você Que a menos que Jesus volte até lá Todos nós teremos um momento final Todos nós teremos que enfrentar a morte Pastor Jonas acabou de cantar E quando eu quis chegar agora Tendia a morte Sem medo então Terei agora Terei agora Amém Amém O meu Jesus Terei que estar Amém Todos nós Sem exceção Todos nós Se até lá Jesus não voltar Exceto aqueles que subirão no arrebatamento Que serão a geração do arrebatamento Porque eu creio que somos nós Amém Exceto esse Todos Irão Passar Pelo desconhecido A morte é um grande desconhecido E as vezes nós até Desenvolvemos um certo Temor da morte Alguns tem medo da morte Mas ela é inevitável para o ser humano A menos que Jesus volte Todos nós iremos Desenvolvemos um certo Mas Jesus disse Que a morte já é O inimigo vencido E que ele será o último inimigo A ser destruído A ser vencido Mas Jesus já venceu E quando nós lemos Evangelho de João Capítulo 14 É um dos capítulos Mais confortadores Que existem na palavra de Deus É esse capítulo 14 Porque nesse capítulo 14 Num momento Talvez num dos maiores momentos De intimidade de Jesus Com seus discípulos Ele nos faz Promessas Ele nos Dá esperança Ele nos fala A respeito Do futuro E nós temos Uma grande dificuldade Ao mesmo tempo Uma grande curiosidade A respeito do futuro Nós temos uma dificuldade De encararmos Ou de aceitarmos E temos Uma curiosidade Muito grande De queremos saber O futuro Se nós pudéssemos Precipitar o tempo Nós precipitaríamos Mas a prova é o Senhor Nos fazer conhecer Apenas o presente Amém Amém Mas Jesus Nos dá aqui Uma garantia Confortadora Confortante Ele nos manda Esperá-lo Ele nos dá Uma direção Para aguardar-nos A sua volta Amém E ele começa a dizer Não se turbe O vosso coração A palavra Turbar A palavra Fala a respeito De sofrer Terturbação A palavra Turbar Fala a respeito De desequilíbrio Fala a respeito De alteração Da ordem Então Deus está dizendo Para os seus discípulos Jesus está dizendo Aos seus discípulos Não alterem A ordem Das coisas Não sofram Perturbação E nem desequilíbrio No vosso coração Então Deus está Jesus está dizendo Para que eu não fique Com o coração Desequilibrado A respeito Do futuro Que a ordem Não seja alterada Dentro de mim Mas que eu aprenda A esperar Porque eu não conseguirei Mover o tempo Então se eu não consigo Mover o tempo Essa ordem Não pode ser alterada Aqui dentro de mim E quando Deus Está falando De coração Ele está falando Do meu espírito Então Jesus está dizendo Que no meu espírito Eu preciso Ter a certeza A paz E a esperança De que ele Irá Então é a primeira coisa Que ele diz Um espírito equilibrado Eu preciso Que vocês Como discípulos Tenham Um espírito equilibrado Um espírito equilibrado Para saber esperar Um espírito equilibrado Para aguardar Sem tirar os olhos Porque a Bíblia diz Amado Que muitos Nos perguntariam Apóstolo Pedro Diz assim Olha no futuro Muitos perguntarão Na igreja Ué Mas que até o tal dia Que Jesus ia voltar Já se passaram Muitos anos E não voltou Não voltou E o apóstolo Pedro E o apóstolo Pedro Diz então Para que nós Guardemos a viva esperança Sem desanimarmos E sem fratejarmos Sem perdermos o alvo Porque aquele que adivinirá No dia que está Predeterminado Ele virá Então eu preciso Como igreja Não tirar os meus olhos De Cristo Continuar olhando Firmemente Para ele Porque ele disse Divide a morte Amém Então ele diz Não causem Desequilíbrio Emocional No espírito Não se perturbem E nem alterem A ordem das coisas Aí dentro Porque as vezes Nós somos Mestres Em trocar as coisas As vezes Nós somos Mestres Em desequilibrar As coisas As vezes Amado Nós trocamos Prioridades Aquilo que era Prioritário Na nossa vida Começa a ser Prioritário Aquilo que era Querido Para tomar O primeiro lugar Agora começa A se perder de vista E Jesus está dizendo Justamente isso Não caia Na tentação De desequilíbrio Espiritual Não percam De vista Essa promessa Cada vez Que você Invocar O nome do Senhor Cada vez Que você É contentado E cada vez Que você Renunciar O pecado Saiba Você não Está renunciando Porque você Quer receber Alguma coisa Aqui na terra Você estará Renunciando Porque você Quer estar Preparado Para a volta De Jesus Então Jesus Não altere O sentido Das coisas Crede Em Deus Crede Também Em mim O que ele Está dizendo É não alterar O sentido Das coisas Não deixando De crer Não deixando De acreditar Que ele Virá Para buscar A sua noiva Que ele virá Para buscar A sua igreja Essa é a única E exclusiva Razão Pelo qual Jesus Veio ao mundo Ele veio Para salvar O que se havia Perdido E agora Ele está Dizendo Para o salvo Essa palavra Agora é para Quem é salvo Ele está Dizendo Não se turve O vosso coração Crede Em Deus Crede Também Em mim Quando eu consigo Crer em Deus Eu deposito A minha confiança Nele Então eu encontro Paz E se eu encontro Paz Eu encontro Um descanso Espiritual E eu encontro Uma direção Para continuar Procedendo Você precisa Lá de uma razão Para todas as manhãs Você Continuar Viver Quando você Tira os olhos De Cristo Pelas manhãs Você perde a razão De caminhar Quando você Tira os olhos De Cristo Amado Você acorda Pela manhã Com dias cinzentos Mesmo que o sol Esteja Estar talado Lá no céu Você acorda Com dias cinzentos Mas se você Tem uma esperança E uma razão Você não vai perder A paz Você não vai ficar Desequilibrado Porque Às vezes As pessoas Ficam frustradas Por elas não conseguirem Ou não conquistarem O que elas almejaram E elas ficam Entristecidas Elas ficam Depressivas E Jesus está fazendo Um convite Ele abre Esse capítulo 14 Fazendo um convite Para que você Continue Crer Sem alterar O sentido Das coisas Sem alterar A ordem Das coisas No teu Espírito Uma pessoa Que tem uma Consciência Daquilo que Deus disse Daquilo que Jesus disse Aqui Amado É uma pessoa Convertida As pessoas Amado Que não tem Consciência São pessoas Que não são Convertidas Porque quando Você tem Uma consciência Plena Do que Deus Disse Então você Vai se manter Fim E nada Vai tirar Você Do eixo Porque você Tem uma Viva Espírito Eu vivo Para a volta De Jesus Amém Todos os meus Dias Eu vivo Esperando a volta De Jesus Todos os meus Dias Quando eu Acordo Pela manhã Eu penso Dei que Poder Descer Hoje E quando Eu Não tenho Razão Ou eu Desanimo Ou eu Me tristeço Com alguma Coisa A primeira Coisa Que me Vem ao Coração É que Essa vida É passageira É que Essa vida Durará Um momento Que Eu preciso Continuar Tendo No que Jesus Me disse Porque Ele me Faz Uma Afirmação Maravilhosa E na Sua Afirmação Maravilhosa Ele diz Na Casa Do Meu Pai Diga a Pessoa Que está Do Seu Lado Na Casa De Meu Pai Muitas Moradas Então Meu Coração Se Enche De Alegria E É Óbvio Que Ele Está Falando Dos Céus A Casa Do Meu Pai Há Muitas Moradas Quando Jesus Está Dizendo Na Casa Do Pai Há Muitas Moradas Ele Está Dizendo Que Há Lugar Ele Está Dizendo Amado Que Na Casa Do Meu Pai Há Muitas Recâmaras Há Muitos Lugares De Intimidade Há Lugares Para Você Ser Recebido Em Intimidade E Amor E Ele Está Dizendo Aqui Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas Se Não Fosse Assim Eu Vos Teria Dito Pois Vou Preparar Vos Algumas Pessoas Não Entendem Muito Bem Peraí Tem Um Lugar Onde Vai Preparar E Como É Esse negócio Tem Ou Não Tem Porque Ele Não Diz Assim Olha Tem Algumas Pessoas Que Leiam Esse Versículo Do jeito Eles Querem Diz Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas Se Não Fosse Assim Eu Não Teria Dito Vou Preparar Outra Não Está Escrito Assim Ele Está Escrito Assim Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas Se Sabe Sabe Ele Está Dizendo Em seguida Eu Vou Preparar Tudo Para Você O Lugar Está Pronto Mas Eu Vou É Como Se Tivesse Eu Vou Decorar Especialmente Para Você Consegue Entender Que Amor É Ele Está Dizendo Eu Irei Preparar O Lugar Existe E Eu Vou Preparar Especialmente Sabe O que Jesus Está Falando Jesus Está Falando Das Todas Do Jesus Está Dizendo Que Ele Vai Preparar Um Casamento Que Ele Mesmo Está Tomando Conta De Como Será A Arrumação Do Casamento Ele Mesmo Está Dizendo O que Vai Ter O que Não Vai Ter Como Será A Noiva Gosta Disso Não Gosta Disso Como Noivo Ele Diz A Casa Está Lá Mas Quem Vai Preparar Quem Vai Ajeitar Ela Do Jeito Que É Para Ficar Que Você Vai Chegar E Você Vai Ficar Estupefato Ser Eu Que Vou Preparar Para Que Quando Você Chegar Na Apóstolo Paulo Deu Uma Escriadinha A Bíblia Diz Que Deus Permitiu Apóstolo Paulo E Até Ter O Céu E Entre Céu Coisas Inefas Que O 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 Nem Jamais Penetrou No Coração Do Homem É O Que Está Preparado É O Máximo Que Dá Para Explicar Para Você Entendeu Aleluia Aí Nós Damos Uma De Céu Só Daquilo Que O O O O O O O O Não Ou O O O O O O O O Paulo Deu Uma Brechadinha Como a Gente Viu Lá No Interior Deu Uma Brechadinha Olhou Pela Brecha E Viu Tinha Doido Estado No Intenso Trabalho Uma Intensa Divinade Preparando Tudo Aguardando Ele Se não For Assim Querido Não Há Razão Para Servir Se Você Não Servir A Cristo Por Isso Não Existe Outra Razão A Razão Tem Que Ser Porque Existe Um Lugar Preparado Um Lugar Que Já Está Tudo Pronto E Pai Pode Não Dar Subir A Noite Então Vai Tocar A Última Trombeta E O Céu Serão Abalados Então Acontecerá O Arrebatamento Da Ilha Uma Vida Cristã Amado Precisa Ser Uma Vida Centralizada Em Cristo E Nos Seus Princípios Uma Vida Cristã Precisa Estar Centralizada Nos Princípios De Cristo Quando Querido Eu E Você Entendemos Que A Volta De Jesus Está Perto Isso Dá Um Frio Na Espinha Mas Ele Diz Não Houve a Ordem Continua Você Está Entendendo Amém O Dia Do Encontro Amado É O Dia Do Encontro É O Desconhecido Porque Por Mais Que Você Fica Que Saiba Você Não Saiba Por Mais Que Você Diga Que Conhece Você Não Conhece Então O Que Nos Aguarda Querido É Uma Extrema Expectativa De Como Tudo Isso Será E Eu Quero Crer Que Você Tenha Essa Expectativa E Ao Louco Da Vida Você Não A Perca Você Não Pode Perder Essa Expectativa Você Não Pode Tirar Isso Amado De Algo Da Sua Vida Você Tem Que Continuar Com Esse Algo Olhando Firmemente Para Cristo Crendo E Ele Diz E Se Eu For E Vos Preparar Lugar Virei Outra Vez E Vos Levarei Para Mi Mesmo Para Que Onde Eu Estiver Estejai Vós Também Virei Outra Vez E Vos Levarei Para Me Me Mesmo Ele Está Dizendo Eu Venho Te Buscar Ele Está Garantindo Na Sua Palavra E Ele Está Dizendo Me Aguarda Me Espera Porque Porque Eu Venho Noiva Minha Buscá-lo Eu Venho Para Levá-lo Para Mi Mesmo Você Consegue Imaginar O Plano Celestial A Respeito Da Eternidade Pois O Plano Celestial A Respeito Da Eternidade Tem Muita Gente Que Pensa Que Vai Chegar No Céu E Vai Ser Uma Chatice Vai Ficar Só Santo 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 Tem Gente Que Pensa Que O Céu Vai Ser Assim Monótono E Será Fiz Com As As Abaixo E Santo E Santo Não O Céu Não Vai Ser Assim Os Céus O Louvor E Adoração Continuará Será Contigo Porque Todas As Vezes Que Você Entrar Na Sala Do Tronto Você Não Vai Conseguir Dizer Outra Coisa Não Se Sabe Sabe Deus Sabe Deus Aí Você Pensa Eu quero Dizer Um Negócio Quando Você Olha Para Ele Que Maravilhoso Que Ele É Sabe Amém Amém A Bíblia Diz Que Vai Ter Um Gozo No Teu Espírito Tão Grande Uma Alegria Tão Grande Que Ela É Inexplicável Todas As Vezes Que Você Olhar Para Ele Vai Uma Alegria Um Prazer Dentro De Você Nunca Conhecer Aleluia E Você Vai Se Adorar E Adorar E Adorar E Adorar Mas O Céu Tem Uma Dinâmica A Bíblia Diz Amado Que As Moradas Celestiais Tem Uma Dinâmica A Bíblia Diz Que Tem Reis A Bíblia Diz Que Tem Galardões Então Veja Como Você Está Levando Sua Vida Cristã Jesus Diz Assim Não Ajunteis Para Si Tesouros Aqui Na Terra Mas Vós Tesouros Do Céu Aonde Atrás É Ferru Não Consome Então Você Tem Que Fazer Amado Você Tem Que Trabalhar Agora Juntar Tesouro Do Céu Jesus Diz É Como Se Houve Se A Sua Carreira Cristã Está Amado Sendo Compultada Cada Passo Que Você Dara Embora Parece Que Jesus Está Demorando Voltar Cada Dia Que Você Vive Na Presença Do Senhor Está Escritos No Teu Livro Então Olha Como Você Está Vivendo A Tua Vida Cristã Porque Muitas vezes Nós Levamos Uma Vida Cristã Monótona Como Isso Que Acabei De Dizer Santo Santo Mestre Aleluia Vai Logo Pastor Vai Morar Né Às vezes Nós Levamos Uma Vida Cristã Do Tipo Veja A Hora Que Acabar Isso Aqui Paguei Minha Penitência De Domingo Né Tudo Isso Está Sendo Computado Tudo Isso Está Sendo Computado Para Eternidade Ah Mas A Graça De Graça Sois Salvos É Tudo É Verdade Mas A Bíblia Diz Que Naquele Dia Alguns Vão Ser Salvos Como Pelo Fogo Lambendo Passou Lambendo Sentir Até O Pafo Né Cada Dia Da Memorizado Está Sendo Feita Uma Crónica Ao Seu Respeito Eu Não Sei Se Você Sabia Disso Mas Há Um Livro De Crónicas Recentes Crónicas De Respeito Tudo Que Está Acontecendo No Reino Tem Uma Crónica Do Reino Você Viu Que Na Bíblia Tem Dois Livros De Crónicas O Que Ele fala Fala De Acontecimentos Especiais Do Reino Não É Assim Então As Crónicas Vai Falar De Vários Reis Dos Acontecimentos Do Reino De Israel Pois No Céu Tem Crónicas Também E Fala Dos Acontecimentos De Pessoas Que Participaram De Pessoas Que Caminharam De Pessoas Que Em Momentos Específicos Contribuíram Com O Reino De Alguma Manteira Tudo Isso Está Sendo Escrito No das Crónicas Celestiais E Elas Estas Crónicas Serão Lidas E Quando Essas Crónicas Foram Lidas Nos Céus Então Serão Distribuídos Os Galardões Para Cada Um Segundo A Sua Ola Então Não Pensa Que É Só Aceitar Jesus E Chegar No Céu Santo 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 E Aqui Na Terra Eu Vendo Domingo E Se o Pastor Canta Eu Canto Se Ele Ora Eu Oro Manda Escrever A Mãos Demora Muito Abaixo Vida Com Deus É Mais Que Isso Jesus Está Dizendo Tem Uma Dinâmica Que No Reino Jesus Está Dizendo Tem Um Casamento Sendo Preparado Eu Vou Levar Vocês Para Onde Eu Estiver Vocês Suspejam Também Jesus Diz Meu Pai Trabalha Até Hoje O Reino É Uma Dinâmica O Reino De Deus É Vivo O Reino De Deus É É Eterno O Reino De Deus Não Para De Expandir Querido O Reino De Deus A Bíblia Diz Que Vai Há Governo Nos Céus Alguns De Vocês Alguns De Nós Se Dornarão Governantes Nos Céus Mediante Ao Galatão Que Você Adquirir Enquanto Você Estiver No Caminho Jesus Diz Eu Sou O Caminho A Verdade E A Vida E Ninguém Não Pai Se Mas Nós Aceitamos Jesus E Quando Nós Aceitamos Jesus Nós Começamos Uma Carreira De Fé E De Repente Nós De Nós Ouvimos Tanto Pregações E De Nós Ouvimos Tanto Alguém Falar Alguma Coisa Nós Começamos A Banalizar O Evangelho E Imagina Você Se Você Tivesse Extremamente Desesperado Nessa Manhã Sabendo Que Hoje É O Dia Do Seu Relógio Imagina Se Você Tivesse A Graça De Saber Que Você Iria Morrer Hoje Quando Terminasse Esse Culto Como Dizia Minha Vossa Vai Bater Com As Dez Misericórdia Estou Sobindo Misericórdia Imagine Você Se Você Soubesse Que Você Iria Morrer Hoje Que Você Não Passaria De E Você Nunca Tivesse Lido Um Texto Na Bíblia E De Repente O Espírito De Deus Soprasse Já Que Ele Diz Que Você Ia Morrer Ele Soprasse Antes de Morrer Leia João 14 E Você Leste Isso Pela Primeira vez Não Se Tudo O Vos Coração Crente Em Deus Crente Também Em Na Casa do Meu Pai Há Muitas Moradas Se Não Fosse Assim Eu Terei Dito Pois Vou Preparar Vos Lugar E Se Eu For E Vos Preparar Lugar Virei Outra Vez E Vos Levarei Para Mim E Para Onde Eu Estiver Peste Isso Lhe Daria Conforto Porque Eu Estou Falando Amado De Um Dia Que Se Tornará Eterno Que Nunca Mais Se Acabará Que Nunca Mais Se Dará E Você Entrará A Esse Dia Querido Exatamente Da Forma Que Você Estiver No Dia Em Que Eternizar As Eu Tenho Falado Sobre O Dia Eterno Igreja Igreja Preste Atenção Quando O Dia Eterno Quando Eternizar Não Dá No Dia Que Eternizar As Coisas Você Vai Ficar Exatamente Do jeito Que Você Está Para Sempre Exceto O Seu Corpo Que Será Transformado Se For Salva Porque A Salvação Amado Ela Depende De Algumas Questões De Alguns Requisitos Ela Depende Amado De Você Estar Pronto E Preparado A Bíblia Diz Amado A Espeito De Um Arrebatamento Que Arrebatamento No latim É Raptus No dia Que Acontecer Esse Rápido Ele Será Tão Rápido No Abrir E Fechar De Olhos Ele Será Muito Rápido O Arrebatamento O Arrebatamento Ele Pode Acontecer Agora E No Segundo Seguinte Já Acabou Arrebatamento No Arrebatamento Só os Sábados Subiram Somente Os Sábados Subiram Quando o Arrebatamento Acontecer Não vai dar Tempo Para mudar Mais Nada É o que É Você entende O que eu estou Dizendo Amém Amém Senhor Ou Sobe Ou Fica E Aí Vem o Perigo Da Grana De Boas Mas Jesus Diz Eu Dei Vos Queria Poupar Você Seguinte Jesus Está Dizendo De uma Forma Bem Acelerada Deixa eu te Dizer A sequência Que vai A Sequência Das Profecias Bíblicas De Uma Forma Bem Resumida Por Cado Nosso Tempo Que Nós Ainda Temos Sacassei Um Belo Dia Que Pode Ser Hoje Vai Soar Uma Trombeta Soando Essa Trombeta A Bíblia Diz Que Os Que Morreram Com Cristo Ressuscitarão Os Que Estamos Vivos Subiremos E Nos Encontraremos Nos Águas E O Céu Se Fechará Rápido Assim Depois Disso Virar Um Período De Tribulação Porque O Mundo Vai Ficar Uma Catástrofe O Mundo Vai Virar Uma Desordem E Então Surgirá A Nova Ordem Mundial Que Já Está Pronta A Nova Ordem Mundial Já Está Pronta É Só Você A Assessir Os Noticiários Que Você Vai Ver Os Governos Se Alinhando Se Você Estiver Assistindo O Noticiário Você Está Vendo Que Os Governos Do Mundo Estão Se Alinhando As Coisas Estão Acontecendo Porque Deus Está Querendo Que Esteja Assim Deus Levanta Um Doido Que Diz Não Tem Aquecimento Global Não Tudo Mentira Sai Fora Da Ordem E Ele Sai Fora Da Ordem Aí A Ordem Se Organiza E Diz Ok Então Fique Porque Nós Temos Um Destino A Controle Entendeu O que Eu Estou Dizendo Amém É Então Está Mais Perto Do Que Você Imagina Dica A Pessoal De Ela Está Mais Perto Do Que Você Então A Bíblia Diz Amado Que Virão Três Anos E Meio Que Vai Sabe Sabe Por Que Que Você Subiu Para Glória O Teu Dinheiro Ficou Aleluia Aquela Casona Que Eu Comprei Ficou E Agora Tem Que Redistribuir Tudo Isso Né Que Agora Tem Muitos Bens Para Poucas Pessoas Eita Que Todo Mundo Vai Ficar Rigo Eita Que Vai Ser Bó Tá Mas Aquele Que Já Conhecia A Palavra Que Ficou Do Arrebatamento Já Vai Trem Angústia Porque Ele Já Sabe Que Ele Nem Vai Se Animar Muito Ah Vou Ficar Rico Ah De Uma Coisa Sei Que Depois E A Bíblia Diz Que Durante Três Anos E Meio Vai Surgir Que As Nações Entregarão O Governo Para Utilizar Esse Cara Sabe Organizar Irmão No Dito Arrebatamento Vai Acontecer Tantos Desastres Que Você Não Sabe Nem Imaginar O que Vai Acontecer Você Não Consegue Imaginar Piloto Crente Vai Deixar A Vão Cair Embarcações Em Alto Mar Vão Ficar Desgovernar Crentes Que Estavam Controlando Já pensou O crente Que estava Controlando A bomba Atômica Foi Arrebatado Na subida Apertou O botão Crente Que Está Dirigindo Nas Estradas Pessoas Que Estão Controlando As Coisas Vão Ficar Sem Controle A Bíblia Diz A Estrutura Dos Céus Será Abalada O Negócio Vai Ser Feio Vai Ser Uma Catástrofe Que Nem Ante Tsunami Conseguiu Fazer Aliás Ante Tsunami Era Um Aviso Já Jesus Diz Quando Você Dê Os Mar A Morte Se Prepar E Ah Mas Aconteceu Já Uns Três Né Então Tipo Assim O Pessoal Que O Mar Se Desequilibrou C Terremoto Maremoto Vulcões Guerra Peste Fome Jesus Vocês Vão Ter Pai Contra Filho Filho Contra Pai O Pecado Invadindo A Terra Havendo Pecaminosidade Como Nunca Eu Diz É só O Comércio Eu Abiso De Eu Venho Resgatar A Noiva Noiva Você Não Vai Ficar Muito Tempo Nessa Causa Jesus Está Dizendo Eu Venho Te Buscar Para Que Onde Eu Estiver Esteja A E Aí Os Primeiros Três Anos E Meio Vai Ser Isso Comunismo Todo Mundo Tem Tudo Em Comun Vai Ser Até Parecido Com Atos Apóstol A Igreja Primitiva Olha Como Vai Ser Fácil Enganar Os Que Ficaram Mas Depois De Três Anos E Mundo Abelha Diz Que O Homem Da Maldade O Filho Da Perdição Que Nasceu Para Isso Ele Vai Reverei a Glória E Ele Vai Dizer Ninguém Ora Para Deus Nenhum Mais Ninguém Fala De Religião Nenhuma Mais Religião Agora Vai Ser Centralizada Em Deus E As Pessoas Vão Começar A Falar E Tem Vais Ninguém Compra Ninguém Vende Se Não Tiver O Meu Senhor E Os Que Rejeitar Vão Ser Mortos E A Bíria Diz Que Esses Serão Saldos Mas Serão Saldos Pelo Seu Próprio Senhor E Sabe O que Me Deixa Pás É Que João Na Ilha De Pátimos Escreve O Apocalipse Dizendo Dos Que Vieram Da Grande Tribulação Eu Vi Tantos Que Não Se Continuam Tantos Como Areia Do Mar Sabe Quem São Esses Tantos Crentes Que Não São Crentes Que Ficaram No Arrebatamento Por Que Não Se Tua Possa Coração Já Ou Tanta Gente Pregar So Isso Crê De Deus Que Ele Também Valeu Quando a coisa Apertar Na Grande Tribulação Eles Vão Dizer Meu Deus Não Que Era Verdade Rebatamento Aconteceu E Agora E Eles Vão Entrar Nas Igrejas Amados E Eu Espero Que Elas Estejam Vazinhas Eles Vão Entrar Desesperado Nas Igrejas Procurando Pastores Eu Espero Que Nenhum Fique E Dizendo Ora Por Mim Deixa Eu Te Dizer Algo O Espírito Santo Será Tirando Não Adianta Mais Ninguém Orar Por Ninguém Vai Mocer Nada Tá entendendo O que Eu Estou Dizendo Amém As Vê Despreza Um Momento Como Esse Da Glória De Sentir A Glória De Buscar A Presença Eu Digo Busco O Espírito Santo Eu Digo Adore Ele Está Aqui E Você Diz Eu Sei Que Ele Tá Sentir Até Um Arrepio Mas Ele Despreza O Momento Quem Não Subir No Arrebatamento Não Adiantar Nem Orar Não Adiantar Mais Oração Oração Tem Agora Vai Descobrar No Júlio Conectado Não Conectado Nada Céu Tá Fechado Ó Balonço E A Bíblia Diz Sabado Que Os Homens Entrarão Desespero Mas É O Que É Mas Tá Anunciado Tá Anunciado Deus Usou Os Pastores Pra Pregar Nos Pultos Como Tava Usando Hoje Aqui Pra Anunciar Pra Você Espera Que Eu Voltarei Pra Diz Aleluia Senhor E Às Vez O Pecado Amado Nos Seduz Oh Misericórdia Como O Pecado Seduz E Induz A Pessoa Ao Erro Satanás Amado Só Quer É Que Você Não Esteja Pronto Com Arrebatamento Ele Não Precisa De Mais Nada Satanás Só Quer Distrair Você Pode Não Pode O Pastor Diz Mas O Outro Pastor Diz A Igreja É Assim A Outra Igreja É Sada Satanás Isso Divirtam Se Com Isso Te Ocupem Com Isso Brilhem Com Vocês Tiram Os Olhos Da Promessa É Assim Satanás Está Olha Só Vendo Aquela Irmã Tem Que Põe Inimizada Entre Eles Ali Para Eles Se Ocuparem Para Eles Não Perceber Que O Dia Está Pronto Você Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém 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 Nessa Manhã Eu Estou Tirando Um De Minhas Coisas Amém Sabe Por Que Você Nunca Vai Poder Dizer Nem Aqui Nem Na Eternidade Que Eu Nunca Te 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 Nunca Vai Poder Dizer Mas Se Eu Tivesse Ouvido Você Está Ouvindo Aleluia Senhor Senhor Mas E Não Havendo Arrependimento Vem Destruir Então Tanto Se Arrepender Agora Amém Você Nunca Vai Chegar Nos Céus Dizendo Nunca Ouvir Adianta Adianta Muito Fazer Uh Uh E Vim Fiquei Mas o que Nos interessa Nessa É a Serenidade Até porque Você Não Sabe Se Ao Saí Da Que Você Morra Ah Jesus Está Demorando E Aqueles Escatológicos Tem Os Teólogos Escatológicos Que dizem Jesus Não está Pede Voltar Ainda Porque Tem que Pegar O Reino Porque Tem que Acontecer Isso Acontecer Aquilo Não Eles Começam Criar Antifícios Querendo Até Adivinhar O Dia Que Jesus Voltar No No ano 2000 Que Recebi Ticar Para Igreja Você Não Tem Noção Teve Um Que Diz Olha Eu Estava Em Jerusalém Quase Me Conheceu Mas demora Eu Estava Em Jerusalém E o Anjo De céu E Falou Comigo 2000 Chegará Dormir Não Passará Adivista Lá Do Padre Ciso Lá No Ceará Há Muitos Anjos Foi 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 o mesmo Aí Passou Esse Dormir Nós Estamos Em 2017 Quanto Teve 2012 Você Lembra 2012 Eles Estavam Se Apegando Era Nem Na Bíblia Era Em Nostradamus Nos Incas Nos Maias Não Porque Diz Que Em 2012 Vai Acontecer O Dilúvio De Novo Vai Morrer Todo Mundo Os Incas Viram Isso Os Maias Viram Isso Nostradamus Viram Isso Até Paulo Coelho Viu Isso Passou Dormir Por Você Estamos Em 2017 E Agora Se Surge Outra Profecia Você Nessa Generação Se Não Estiver Na Bíblia Conversa Jesus Diz O Dia E Agora Ninguém Sabe Porque Se O Ladrão Que Fosse Roubar Te Avis Você Se Prepararia Para Jesus Diz Assim Como O Ladrão Entra Na Sua Casa Você Não Sabe O Dia E A Hora Assim Virá O Relativo Por Jesus Usou A Expressão Ladrão Será Será Um Sequestro Ele Vai Vê Assim Amém Ele É Romântico Ele Vai Levar A Noiva Desse Jeito Ele Vai Entendendo Amém Ele Vem Raptar A Noiva Olha Que Coisa Se Você Tiver Preparado O Que Vem Da Deus Sete Anos Na Glória Amado Das Boas Do Cordeiro Sete Anos A Igreja Do Arrebatamento Está Lá No Três Anos E Meio Aqui Estava Mais Ou Menos Três Anos E Meio Depois Para Completar Os Sete O Negócio Vai Pegar Fogo O Circo Vai Pegar Fogo Só Cabeça Que Vai Rolar Não Tô Brincando O Negócio É Sério Aí Depois De Sete Anos Aí É A Segunda Vida De Jesus Aí Todo Olho Virá E Todo Olho Virá E Aí Descerá A Nova Jerusalém Quem Vem Nela Eu Lá Na Plataforma Da Nova Jerusalém A Noiva Celebrou Sete Anos Desce Para Vim Lá Amém? Aí quer saber o que é mais? É murar da cidade. Ninguém entra, ninguém sabe. Ah, pastor, e os perdidos? Mil anos na escuridão do lado de fora. A Bíblia diz, amado, que eles ficarão tão desesperados que eles subirão nos montes e procuraram morrer porque não suportarão estar longe da nova Jerusalém. E a Bíblia diz, eles se jogarão nos montes e se espedaçarão. Não morrerão, serão regenerados, vai viver, mil anos. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Não é isso, não é isso, não é isso? O negócio é sério. Agora, se você não crer na Bíblia, vai curtir o mundo porque daí não adianta você crer meio a meio ou não crer um pouquinho, ou outro pouquinho. Se você não crer em isso, querido, vai, ó, vai gozar a sua vida e mete o pé na jaca. Porque Jesus diz assim, ó, quem é limpo, limpe-se ainda, quem é puro, puro e fixo ainda. Quem é impuro, se torna mais impuro ainda. Porque não adianta estar meio lá e meio cá porque não vai cessar o meu jeito. Daí não aproveitou nem a terra e nem a eternidade. Então, se você escolheu a terra para aproveitar, aproveita. Não vai ter calminosidade mesmo. Passou, você está me aconselhando? Não, estou dizendo que Jesus disse. Estou te aconselhando a ser fiel e, como diz João, né? Primeiro João, capítulo 3, verso 3, diz assim. Qualquer que tem esta esperança, santifique-se mais ainda. Amém? Diga a pessoa que está só, se você tem esta esperança. Amém? Esperança, santifique-se. Santifique-se. É verdade. Amém? Para nós encerrarmos e passarmos a santa ceia. Diz assim. Diz-lhe como é, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão. O famoso 14, 6 de João. Que, às vezes, você cita ele com uma banalidade, sem muita exatação do que você quer dizer. Ah, tá bom, pastor. E os mil anos? Quando os mil anos se encerraram, aí todos comparecerão diante do grande tribunal. Diante do grande tribunal. E aí? Uns serão salvos e outros condenados pela eternidade. E aí se encerra a saga da humanidade aqui na Terra. Aí a Nova Jerusalém será recorrida dos céus e a Terra será destruída. Não vai ter mais esse planeta. Esse planeta vai ser destruído. Esse planeta está com os dias contados. A Bíblia diz que quando a Nova Jerusalém for retirada daqui, é então o céu se derreperá e os astros, né, se derreperão e descerão. As estrelas serão abaladas e cairão. Meteoros gigantescos que tornarão a Terra um fogo e depois ela virará meteoritos pelos espaços. Acabou o dia. E agora? E agora? Destino definido. Você sabe o que é caminho? Caminho é uma porção estreita entre um lugar e outro lugar. Isso é caminho. Eu estava procurando no dicionário em latim o que é caminho. O caminho é apresentado em latim como sendo uma estreita passagem que divide um lugar do outro, que traz alguém de uma origem e leva para um destino. Essa é a definição em latim de camismo. Você entendeu? Uma estreita faixa que conduz alguém entre um lugar e outro, trazendo-o de uma origem, levando-o ou precipitando-o a um destino. Jesus diz, eu sou o caminho. Tudo bem? Dessa sujeira toda, eu posso te conduzir ao teu destino. Porque você tem origem. Você nasceu em Deus. Amém? A verdade, a verdade é quando alguém está no caminho, ou entra no caminho, mas entra desmorteado. Aí você precisa da verdade para direcionar. Então a verdade é a revelação da direção correta ou as coordenadas do destino. Porque você pecou e andou por tantos lugares e tal, e de repente você entrou no caminho que está te conduzindo ao destino. Agora você precisa da verdade. Agora você precisa da verdade. A verdade é a revelação, ou despertar da consciência para onde você está. São as coordenadas para o caminho. Essa verdade vai dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, como você deve se encontrar. E depois vem a vida, que é o tempo que determina a existência. Diga comigo, vida é o tempo que determina a existência. Você entendeu isso? Vai entender o bem? Porque a vida determina o tempo da tua existência. O tempo é isso? Estou falando de eternidade. Jesus disse, eu sou a tua vida. Eu posso determinar o tempo da tua existência. Vamos passar a ser a ser a ser do Senhor. Antes de nós passarmos a ser do Senhor, eu quero que você tenha sido a Deus. Você ora que me faça. Eu quero que você tenha sido a ser do Senhor.